Eu fiz um agendamento pela internet, para as 8h30. E qual é a alternativa? Vou ficar aqui à espera, para ver se o sistema vem. Eu quero desistir, eu quero uma bilhete de volta, quero-me ir embora, vou ficar a esperar. Eu só quero assinar o livro de palmações e vou-me ir embora, não vou ficar aqui à espera que o sistema ressuscite desde sexta-feira, não sei como é que se pretende fazer um país quando os órgãos de Estado podem ficar uma semana sem sistema, sem atender as pessoas. Por quê? Sim, mas por que daquele lado? Não interessa, é via pública, senhora. Trate só do livro de palmações para poder assinar, não me se preocupe com que lado onde eu estou, está bem? Pergunte se tem alguém, informático ou técnico, que consiga explicar explicar o que é que se passa exatamente com o sistema. Mas se estiver aqui, eu gostava de conversar com ele, porque eu entendo minimamente de sistemas informáticos. Eu gostava que ele me explicasse como é que é possível que de sexta-feira para hoje, terça, não conseguiram resolver o problema do sistema. E deixam os utentes a ter que voltar daqui a duas horas, daqui a uma semana, daqui a um dia, sem saber se amanhã vai ter sistema. Isto não é maneira de fazer... Não, e ligam para os utentes para voltarem. Olha, já temos, podem vir. Alguém pediu para deixar o meu telefone? Sinceramente. Isto não é maneira de tratar as pessoas. Vou ter com quem? Com o chefe. E aí, estou entrando? Ok, com licença. Bom dia. Passe? Sim. Bom dia. Eu queria pôr um nome na lista. Vim fazer a entrega do processo. Pode só pôr o nome na lista, tenho calças aqui. E eu vou tirar as calças no momento de entrar aí. No caso, no momento, nós vamos a meter no nome na lista, porque já estamos com a lista conhecida. Isso significa... Isso significa... Não, eu ponho o nome na lista como atrasado. Não, não dá, mas eu não estou a meter novamente... Então, eu quero reclamar. Traga-me um livro de reclamações, por favor. Traga-me um livro de reclamações. Vai me fazer aguardar com o tempo. Eu só quero o livro de reclamações. Eu não vou ficar aqui. Eu vou assinar o livro de reclamações e vou-me embora. Fica com o tempo. Tá bom, então. Perfeito. Ok, obrigado. Quantos dias? Vai demorar um mês. Mais ou menos. Não tenho nada. Estamos sem material. Vai ser mais um mês? Por favor. E só uma questão. Se eu tiver que viajar durante esse tempo, como é que eu faço? Se quiser, vou viajar com outra parte a coercibo. Sem reclamações. Ok. Ok. Triste de quem não tem dupla, né? Fica mesmo em terra. Tá bem, obrigado então. Continuação do Bom Dia. Tchau, tchau. 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 Obrigado.